Olha só, um show do cantor Luan Santana quase terminou em tragédia na madrugada de domingo em Catanduva. O artista fez uma apresentação no rodeio da cidade e um pouquinho antes do show começar, parte do palco desabou, algumas fãs inclusive ficaram feridas. O repórter Carlos Kizato está lá no local do evento em Catanduva e ao vivo conversa com a gente. Carla, bom dia pra você. Qual é o estado de saúde dessas vítimas? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Segundo a organização da festa, seis pessoas tiveram ferimentos leves, foram socorridas, levadas pra UPA e também pra um hospital aqui da cidade e passam bem. Todas já receberam alta, viu, Casa Grande? Nós temos fotos e também imagens do acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, a parte que desabou seria um espaço onde iria ficar cerca de 40 fãs pra acompanhar o show, então, do Luan Santana. Toda a estrutura do evento, inclusive do palco, tinha vistoria, autorização do Corpo de Bombeiros. A suspeita é que a chuva que atingiu a cidade na noite de sábado pode ter feito, então, a terra ceder e provocado o acidente. Nós estamos aqui agora ao vivo no recinto, então, de exposições. A movimentação por aqui é tranquila. Os funcionários estão retirando toda a estrutura, estão desmontando o palco. Inclusive, o apresentador do SBT, o Otaviano Mesquita, esteve na festa. Ele estava junto com a apresentadora também, Cris Flores, porque eles iriam apresentar, então, esse show do Luan Santana. Logo depois do acidente, ele fez um vídeo e postou nas redes sociais. Vamos ver, então, esse vídeo. Pessoal, acabei de chegar aqui do Rodeio de Catanduva, tinha um show do Luan Santana. E eu, junto com a Cris Flores, a gente ia ser mestre de cerimônia, apresentar o show. Antes de começar o show, eu estava no palco e, de repente, do lado esquerdo do palco, despencou tudo. Tinha umas 40, 50 fãs ali, crianças também. Foi muito difícil. Eu achei que eu pudesse cair junto, mas eu fiquei ali. Só veio algumas pessoas puxando por cima. Foi uma experiência muito terrível. Eu rezo a Deus que não tenha acontecido nada de ruim. Eu vi algumas pessoas ali que se machucaram. Vi algumas crianças também, repito. Estou super abalado com isso e soube também que o Luan foi retirado imediatamente do seu camarim. E é isso. Espero que tenha tudo correndo, mas foi uma sensação horrorosa. Que Deus proteja todo mundo. Estou meio aqui tentando relaxar. Valeu, gente. Bom, é Otávio Mesquita e não Otaviano Mesquita, como eu disse. Nós voltamos, então, a falar aqui ao vivo do recinto de exposições em Catanduva. Um boletim de ocorrência foi registrado. E a Polícia Civil, então, vai investigar quais foram as causas desse acidente. Eu estou com o Marcelo Pendeza, que é advogado do clube, também um dos organizadores. Já sabe o que pode ter provocado, então, esse acidente? Bom dia. Bom dia. Não, não temos informações ainda. Veio o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a perícia técnica. Eles estão analisando ainda, mas não temos a informação concreta ainda do que pode ter ocorrido. Agora, era um risco previsto, já que choveu bastante no sábado? Daria para ter colocado também essas pessoas em outro local? Quantas pessoas tinham ali? Pode ter sido excesso de peso? O que você pode falar para a gente? Acredito que excesso de peso, não. Embora o local era para 40 pessoas, no dia, quando ocorreu, não tinha metade disso daí. Porque são fãs, eram tudo crianças. Crianças, não. Mas eram jovens, né? Que não tinha 60 quilos. Se eu não me engano, tinha umas 20 apenas ali. Então, acredito que excesso de peso não foi. Em relação ao solo também, já houve um descarte preliminar da deperícia aí, alegando que não foi problema do solo. Com relação às vítimas, todo atendimento, toda atenção que está sendo prestada a elas? Sim. Eu, pessoalmente, estou entrando em contato com as vítimas. Entrei em contato com várias já. Faltam algumas por falta de... Eu não tenho telefone delas. Até pediria aqui, na mídia, para que entre em contato com o clube de rodeio. O clube de rodeio está sensibilizado com toda essa situação. Infelizmente, foi uma fatalidade. A pessoa do... O contratado nosso do palco, que é terceirizado, é um dos melhores que tem na região. Faz show para toda a região. O ano passado fez com a gente também. Entre em contato com o clube de rodeio. Nós vamos entrar em contato com ela. A gente está prestando toda a assistência possível. Inclusive, o clube de rodeio vai recercer todos os gastos que estão tendo com medicamentos. Entre em contato com o clube de rodeio, porque a gente não tem o telefone de todas. Mas quem a gente já conseguiu, já entrou em contato. Tá certo, então. Muito obrigada pelas informações. A assessoria de imprensa do cantor Luan Santana emitiu também uma nota lamentando esse acidente. Viu, Casagrande? Eu volto com você. Tá certo, Carlos. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para ficar claro para quem está em casa. Esse palco que você está aí ao lado, é o palco realmente em que teve um acidente ou é um palco auxiliar? Se for, mostra para a gente aproximadamente o local de onde foi essa queda, por favor. Foi exatamente ali, viu, Casagrande. Eu vou só pedir para o Marcelo também orientar a gente aqui. Marcelo, aquele ponto que a gente está mostrando, o dedo do palco, foi exatamente ali que você deu, né? Sim, sim. É um anexo, na verdade, do palco. Porque o palco do Luan Santana, ele é onde estão aqueles homens lá. Então, até teria a possibilidade de ele fazer o show ali. Só que ele preferiu, em virtude do incidente, de chegar mais perto do público. E ele escolheu o chamado T, que é onde está aquela escada ali. E onde eles estão tirando agora foi exatamente onde cedeu, onde as pessoas caíram. Sim, sim. Tá certo. Está aí, Casagrande, então, as informações aqui desse acidente em Catanduva. Tá certo, aquela informação importante para quem está em casa, imagens aí em primeira mão. Muito se falou no fim de semana, nas redes sociais em relação a esse acidente em Catanduva. Ainda não tínhamos visto em detalhes o local do acidente. Agora mostrando para você, logo depois que o resgate foi feito, que o salvamento foi feito, o cantor Luan Santana veio a público ali, conversou com os fãs, com os espectadores, para dar informações, agradecer a paciência de todos em relação a isso, a oração de todos que estavam ali por conta de todo o tumulto e seguiu com a apresentação. É uma atitude muito nobre por parte aí do cantor, que conseguiu levar os trabalhos adiante. Apesar de todo esse susto, apesar de todo esse problema, por sorte as pessoas estão bem, se recuperam bem. Foi uma fatalidade pontual e, graças a Deus, ninguém ficou ferido mais gravemente. Agora o palco será desmontado ao longo dessa segunda-feira e a polícia vai trazer informações novas sobre esse caso para a gente ao longo dos próximos dias. Obrigado pela participação. Carlos Kizato, ao vivo de Catanduva, mostrando a informação sempre em cima do lance para você.